Música Estamos de volta com mais uma Agenda Cultural e abrimos essa edição com o espetáculo infantil Os Bichos Dançantes. O espetáculo é uma inovadora coreografia infantil que conta com participações especiais de José Loreto, Reinaldo Gianecchini, Juliana Alves e Matheus Solano que emprestam suas vozes na dublagem dos personagens. No dia 27 e 28 de maio, às 4 horas da tarde. Com o objetivo de homenagear palácios históricos pelo Brasil, o FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura, encerra sua segunda edição no Palácio Tiradentes. Com o objetivo de homenagear palácios históricos pelo Brasil, o FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura, encerra sua segunda edição no Palácio Tiradentes. O evento acontece na antiga sede da LERJ, referência na arquitetura e memória política do país. O espaço receberá a apresentação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, regida por Daniel Guedes, na sexta-feira, dia 26 de maio, às 5 da tarde. E vai ter o lançamento do Sustenta Carnaval Expo, que reúne mais de 23 toneladas de fantasias e adereços do Carnaval. O projeto Sustenta Carnaval Expo é a primeira exposição de fantasias e adereços recolhidos no Sambódromo do Rio de Janeiro. Com entrada franca, o evento será realizado nos dias 30 e 31 de maio, no bairro da Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro. A Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e a Orquestra Sinfônica Brasileira se juntam em um só concerto para apresentar um grande encontro. No programa, dois gênios. Hector Berlioz, que completa 220 anos de nascimento, e Richard Wagner, que em 2023 é homenageado pelos 140 anos de falecimento. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo.